Dividendos. Dividendos é o que a gente recebe quando a gente é dono de uma empresa, né? É uma parte do lucro que a empresa paga aos donos, aos acionistas. Então, como tu é dono, se a empresa tem lucro e ela resolveu distribuir o lucro, uma parte é dividendo e aí tu recebe aí como acionista. Então, tem empresa que tem lucro e não distribui dividendo, porque ela tá pensando em crescimento, né? Ela prefere não pagar dividendo para investir mais nela mesmo. Uma empresa que fez isso por muitos anos foi a Apple. Ela não pagava dividendo depois de alguns anos que ela foi pagar dividendo.